Caio, bebê! Dirigindo o meu carrinho Vou seguindo no caminho Mas durante a brincadeira Nós caímos na sujeira Ainda bem que é só lavar Logo o carro vai brilhar Lava, lava o meu carrinho Já busquei o meu baldinho Vamos ligar a bandeira E começar a brincadeira E agora é só lavar Logo o carro vai brilhar Lava, lava o meu carrão Usando água e sabão Espregando com cuidado Com espuma pra todo lado Como é legal lavar Logo o carro vai brilhar Enxaguando o meu carrão Jogando água de montão A espuma vai agora Podemos secar ele agora Terminamos de lavar Logo o carro vai brilhar Vamos polir o meu carro Espregando com cuidado Pegue a esponja e a cera Assento tudo de beleza Agora o carro está limpinho Pois lá vamos com carinho Lava, lava o carro vai brilhar 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 Lava, lava o carro vai brilhar